O Galaxy A50 é o intermediário com algumas firulinhas. Mais do que ter estritamente só o necessário, como é o caso do A30, ele adiciona algumas características que podem agradar os usuários. Será que vale a pena investir mais nele por conta disso? Ou economizar e comer um hambúrguer? É o que eu vou tentar discutir hoje aqui com vocês. E claro, se você gostar, eu vou deixar os links na descrição para algumas lojas de confiança. Confere também o nosso comparador escolha segura, que é um plugin de Google Chrome e Firefox que comparar lojas, testa cupons automaticamente e ainda te permite criar alertas para você sempre sair ganhando. Está tudo aqui embaixo e bora para a análise. O ano de 2019 marca uma mudança na estratégia da Samsung para a linha A. Os novos aparelhos deixam de lado alguns luxos para focar em aspectos mais chamativos, que o público costuma valorizar mais. O primeiro lugar que você vê o desvio de priorização é na construção. O corpo agora é todo feito em plástico, um polímero reflexivo que preserva a aparência premium do vidro, mas é mais barato e menos resistente a quedas. A clara economia na construção não é tão problemática quanto parece, já que hoje em dia quase todo o celular fica ali guardado numa capinha. Não, espera, a produção falou que aqui não tem capinha? Outro corte! Modelos de outros lugares vêm com esse acessório e isso daí é meio que necessário, já que temos um aparelho bem grande e escorregadio. Aliás, o corpo também não é IP68, ou seja, não tem tanta proteção contra água, resistindo bem apenas contra respingos e acidentes com suco de laranja. Há algumas gerações atrás a Samsung apostou nessa característica e agora abriu mão, então nada de piscina para esse rapaz aqui. Por outro lado temos a TV digital como uma função específica do modelo brasileiro. Sim, o público no geral gosta dessa função aqui no país, então tchau capinha para conseguir colocar isso. Algo que ficou para trás também foi a qualidade sonora. A Samsung já mostrou que não vai esquecer do P2, que está presente até nos modelos mais caros da marca, mas o áudio aqui é mono, numa posição muito fácil de tampar e a qualidade de som é fraca. Ainda em construção, o equipamento finalmente conta com uma entrada USB-C, uma evolução interessante quando comparada com o Galaxy A7, que ainda utilizava a entrada antiga. Só que a verdade é que se o aparelho for bonito, todos esses detalhes de construção acabam ficando em segundo plano e o que não faltam são elogios para a aparência do A50. As cores parecidas com o do S10 até confundem, quem só conhece os smartphones por cima e, para ser sincero, temos que dar um crédito para a Samsung. Eles investiram pesado em colocar uma tela de qualidade por aqui. O notch em forma de gota e as bordas bastante pequenas dão um ótimo aproveitamento para esse aparelho que é grande. Junte isso ao fato do painel continuar sendo de tecnologia Super AMOLED e pronto, temos um ótimo nível de cores, brilho e contraste. Se você realmente busca um aparelho para consumir mídia, essa certamente é a opção, apesar de poder economizar com a mesma tela do A30. Vamos falar um pouquinho agora de configuração. Com 4GB de RAM e 64 de armazenamento, o diferencial desse modelo perante outros da marca é o processador. O Exynos 9610 fica logo à frente do Snapdragon 660, o suficiente para rodar a maioria dos jogos na qualidade alta. Eu consegui jogar Asphalt 9 no máximo, sem travar e nem sentir queda de frames. Esse celular também aguentou bem os módulos mais caóticos de PUBG e as teamfights cheias de gente no Arena of Valor, então não tivemos problema nenhum com os jogos. No geral, ele foi bem com tudo que eu testei e deve continuar bem pelos próximos anos, considerando que os jogos geralmente são otimizados para esses chips menos potentes. Além dos jogos, o sistema roda bem, é claro, dentro das limitações que a interface da Samsung, que é meio pesada, impõe sobre as transições e as animações. E eu achei legal o fato de ele já estar com o último software da empresa, One UI, que já está atualizado para a versão 9 do Android. Além de uma cara totalmente nova, essa skin tem várias aplicações que ajudam a tirar proveito das vantagens da tela AMOLED, como o modo escuro para vários aplicativos do sistema, os novos modos mais econômicos de Always On Display e também algumas mudanças no arranjo das configurações, para facilitar a usabilidade com uma única mão. Tem várias outras funcionalidades que você pode conhecer mais aqui num outro vídeo sobre a One UI que está aparecendo aqui em cima. Lá eu falo mais a fundo do que eu gostei e também do que eu não gostei, para te ajudar a decidir se você quer ou não passar a utilizar essa interface. Mas enfim, vamos voltar para processamento, porque com esse chip atualizado também é possível fazer outras funções, como a leitura de digitais embaixo da tela. A usabilidade é parecida com a do S10, mas ele funciona com uma tecnologia igual a do OnePlus, de maneira visual, emitindo uma luz verde no seu dedo ao posicioná-lo ali. Só que essa solução aí não está tão dura e tem algumas falhas. Apesar dela não errar tanto, você tem que deixar o dedo lá pressionado por um pouco mais de tempo, quando comparado com os leitores antigos, os físicos. Uma dica que eu vi por aí, que funcionou aqui comigo, foi gravar mais de uma vez o mesmo dedo, em alguns ângulos mais malucos. Existe um limite de digitais que você pode gravar, mas como geralmente as pessoas só configuram um dedo, essa duplicidade aí não deve te afetar negativamente. Outra maneira de lidar com isso é utilizando o leitor facial, que sim, consegue ir bem com mais frequência, até no escuro total do quarto, por exemplo. Esse modo aí funciona direto com a câmera, sem leitor de íris nem nada, o que reduz a segurança do celular, mas pelo menos você não vai ter problema na hora do desbloqueio. A alta resolução da câmera frontal também ajuda nessa leitura, então vamos começar a falar disso. Na lente frontal a resolução é de 25 megapixels e ela tem uma abertura de 2.0, é um valor bem alto que você precisa habilitar mexendo na proporção da foto. Ela ainda utiliza a câmera relativamente aberta para tirar fotos em dois modos diferentes, o normal e o outro fechado, que reduz a resolução. No geral, o resultado dos dois foi bom, sem cores exageradas e principalmente sem cara branca. Os dois modos são legais, se beneficiam da resolução alta para não perder tanta qualidade assim, só que o que mais me impressionou foram as fotos com HDR ligado, elas destacam muito bem todos os detalhes e salvam a cena até naqueles dias mais nublados. O modo de desfoque funciona também bem e combina o HDR, algo que nem sempre acontece. O chato é que ele só funciona em rostos, já que é totalmente feito por software e aparentemente não é possível alternar entre o modo aberto e fechado, é só com um pouco de crop mesmo que o retrato funciona. Tirando isso, parece que as fotos aplicam um pós processamento parecido com o embelezamento, mesmo que ele esteja desligado, o que me incomoda. Em vídeos a gravação é em 1080p e temos apenas estabilização por software. No Instagram o resultado é bom, sem problemas adicionais, nem claro nada melhor do que o normal. A câmera traseira já é um pouco mais complicada, o sensor principal conta com resolução também de 25 megapixels, abertura 1.7 e adiciona mais um sensor ultrawide de 8 megapixels e abertura 2.2. A terceira lente é apenas uma opção de 5 megapixels para analisar profundidade. Por aqui nós já temos o otimizador de cenas, às vezes ele exagera, principalmente nos verdes, mas no geral ele deixa as fotos bem bonitas. O foco dinâmico por conta do sensor adicional não está limitado a nada e recorta tudo que tiver no foco, sem erros muito bruscos, tá? A alta capacidade do HDR também se repete e como a abertura sugere, as fotos com a câmera principal vão até que bem no escuro, mas nada demais. Já a câmera ultrawide continua sendo uma das que eu mais gosto como secundária, mesmo não sendo tão novidade assim. Ela não serve para fotos mal iluminadas, mas resolve fotos em festa de família grande que tem que caber todo mundo no quadro. Em vídeos temos um repeteco da selfie. Apesar de contar com um baita de um processador, a Samsung continua travando o vídeo em 1080p a 30 frames. Isso daí é uma estratégia para que o vídeo sempre utilize estabilização eletrônica, a única opção por aqui. O resumo é que as câmeras não têm nenhum diferencial claro, além de uma selfie com uma resolução acima da média, mas eu até que gostei dos resultados, das opções e claro do fato delas estarem dentro do que eu esperava pelo preço. Para fechar, só faltou comentar da bateria, que é outro pilar dos novos modelos da marca. Ao invés de tentar carregar rápido, igual o G7 Plus da Motorola, a Samsung optou por maior carga. Por aqui temos 4000 mAh que passam fácil de 10 horas de navegação no YouTube com brilho quase no talo. Os resultados são bons, já que o celular está bem otimizado através de um chipset de 10nm, com tela OLED e com algumas modificações de software. A Motorola geralmente faz um pouco mais com um pouco menos, mas a Samsung anda melhorando nesse quesito. O carregador de 15 watts da caixa precisa de uma hora e 45 minutos na tomada para levar o aparelho de 0 a 100, o que é um tempo razoável. Não é bom nem incrível, é só razoável mesmo. Olhando pra linha como um todo, o A50 é basicamente um intermediário Plus, ele se destaca por um processador mais potente, câmeras que agradam e especificações atualizadas. O leitor de digitais é meio que uma firula, a câmera ainda tem bastante espaço para melhorar, mas já é um primeiro passo. O Galaxy A50 está saindo por R$ 1.700 no varejo, um preço que está bem ok e a hora que ele chegar ali perto dos R$ 1.500 pode ser um belo do negócio. Acima disso, eu recomendo esperar, porque a Samsung geralmente acaba perdendo um pouco de valor com o tempo. Se você é do futuro e quer conferir como está o preço, lembra dos links na descrição e do comparador escolha segura. Está tudo aqui embaixo e comprando por lá você ainda ajuda a gente a trazer cada vez mais vídeos para você. Se gostou deixa o like, comentário e não se esquece de se inscrever por aqui porque tem vídeo novo de guia de compra e tecnologia todos os dias. Então é isso meus amigos e até mais! Tchau!